Vodafone Mesh Fest De palco em palco, a música mexe na cidade Com Al J After Clang Django Django The Very Best Michael Kiwanuka Cody Chesnut The Two Bears Samuel Uria e Convidados E muitos mais Depois de uma primeira edição esgotada A música volta a mexer em Lisboa Dias 7 e 8 de dezembro Ninguém vai parar Ninguém vai parar